Olá, professores! No mês passado realizamos a retomada do encontro dos aposentados após o período de pandemia, que foi bastante difícil para nós e foi um sucesso. Então, atendendo as solicitações, neste próximo dia 27, a partir das 10 horas da manhã, estaremos aqui novamente com outro encontro de aposentados e aposentáveis para discutirmos uma questão importante para a nossa categoria, que é a discussão dos planos de saúde. Estaremos com representação aqui dos planos do Convênio MEC, que nós temos, também participação de pessoas que têm expertise na questão dos planos e também as últimas notícias acerca do nosso plano de autogestão, a do FEB Saúde. Estão todos convidados e venham para que possamos discutir cada vez mais e melhor o plano que é feito por nós e para nós. Estamos sempre a serviço dos professores. Venham conosco!